A gente não adivinha a hora que a dama quer Eu conheço uma mulher do juízo de galinha É uma vizinha minha na de Serra de São Beto Que parece um monumento por ser bonita e perfeita Mulher bonita foi feita pra desmachar casamento A mulher faz o que quer com sua beleza infinda Sua silhueta linda e o seu olhar com mistério Não troque a sua mulher, não traga em nenhum momento Porque qualquer elemento desquitando não se ajeita Mulher bonita foi feita pra acabar casamento A mulher se acostuma a andar igual a louca Coloca batom na boca, se ajeita e se perfuma Na minha terra tem uma com esse comportamento E lá no meu apartamento eu fico só lá espreita Mulher bonita foi feita pra desmachar casamento E lá no meu apartamento eu fico só lá espreita Mulher bonita foi feita pra desmachar casamento Com os vizinhos me informo, se ela pode ser sequela Não ser casado com ela, com isso eu não me conformo Com seu olhar me conformo, com seu beijo eu me alimento E seu corpo é um monumento pra quem de lado se deita Mulher bonita foi feita pra acabar casamento Acredite quem quiser que isso tudo já passou E já tem um mês que eu estou saindo com outra mulher Se a minha esposa souber ter esse nosso movimento Na cama do aposento comigo ela não se deita Mulher bonita foi feita pra desmachar casamento Seja em farró ou pagode, até mesmo outra cultura Ela balança a cintura e o cabelo ela sacode Quem é casado não pode lhe olhar nenhum momento O solteiro está isento e pode ficar na espreita Mulher bonita foi feita pra acabar casamento O solteiro está é a f essa chale Sentindo muita alegria, o meu coração piora Que a minha vizinha é vizinha, agora tornou-se a minha agonia Com a mulher melancia, comparo todo momento Já pedindo um movimento, mas eu não sei se ela aceita Mulher bonita foi feita pra desmanchar casamento Acaba de ter... a gravação vai chegar em São Bento, viu? Pode apagar essa faixa, viu? Pois é